A CGTP realizou hoje um protesto contra as más condições de trabalho. Vários sindicatos foram exigir a António Costa que as empresas públicas sejam o exemplo de um novo modelo laboral. Vieram entregar a António Costa paz para que o Primeiro-Ministro enterre os baixos salários e a precariedade laboral. Esta quinta-feira, vários dirigentes sindicais marcaram encontros junto à residência oficial de António Costa para um protesto simbólico. O objetivo é recordar as palavras do próprio Primeiro-Ministro que no último dia do trabalhador declarou que o atual modelo de baixos salários e precariedade está morto e tem que ser enterrado. E os exemplos do que a CGTP considera um flagelo nacional são muitos. Move-nos, digamos, o combate a uma situação que se tem agravado nos últimos anos que é a precariedade laboral. Nas suas mais variadas formas, desde situações de baixos salários que consideramos que também é uma forma de precariedade, assédio moral, trabalhadores com contratos a prazo, trabalhadores com contratos a hora, a peça, etc. Despedimentos coletivos, recurso às empresas de trabalho temporário para substituir em trabalhadores efetivos. Portanto, entendemos que é um flagelo nacional que tem que ser alterado. José Manuel Oliveira diz que as declarações de António Costa até são positivas, mas que as palavras só não bastam e garante que os trabalhadores vão estar atentos. Na semana em que foram repostas as 35 horas semanais para a função pública, os sindicatos recordam que ainda há muita luta para fazer e que o exemplo deve partir do governo e das empresas públicas. É importante que o governo dê sinais a partir daquilo em que tem as ferramentas para resolver, que são no setor público, quer seja administração local, quer seja em empresas públicas, em que nos últimos anos de facto se verificou a admissão de trabalhadores com vínculos precários ao trabalho temporário, ou dos chamados contratos de emprego e de exerção, porque não é permitido admitir trabalhadores para as empresas públicas, porque isso aumenta os custos, embora por estas vias se pague mais, mas entendemos que se o governo resolver esta situação também está a dar sinais para a sociedade numa perspectiva de que esse tem que ser o caminho. Se o governo der sinais, a sociedade também os entenderá. A próxima iniciativa de luta já está marcada no dia 16 de junho. A CGTP une-se à marcha de protesto dos estibadores.